Pô, feliz de vir de volta, cara. Muito obrigado. Feliz de vir de volta, feliz de te ver marcando. Obrigado. Queria saber como que... Essa é a tua sensação, né? Porque acredito eu que a ansiedade e a expectativa pelo retorno, enfim, se vai acumulando com o tempo quando você finalmente entra e ainda faz um gol. Feliz, cara. Não vou mentir que eu tava apreensivo. Estava... Óbvio que no começo todos, quando sentem lesão, ficam chateados. Eu não sou diferente, eu fiquei bastante. Ainda senti... Acho que eu senti o lance foi no começo do segundo tempo. Joguei o jogo todo sem dor e depois, enfim, acabou. Acabei sentindo dor. Foi uma lesão um pouco grave por ter pego no tendão, grau 3. Então, foi um pouco demorado. Porém, eu voltei antes do tempo que eu estimava. Então, fico feliz por ter... Por conseguir recuperar antes. Porém, trabalhei muito duro, trabalhei todos os dias pra recuperar. Em casa, no clube, em casa. Então, você vê todo o trabalho de recuperação e vem pro jogo, treina. Vem pro jogo, tem a chance. Bom, joga tranquilo e consegue marcar. Tô bastante contente. Um tempo atrás, o guardiola, quando eu perguntei pra ele na coletiva como tava a sua recuperação, ele falou, olha, precisa ter cuidado, porque se machuca no mesmo lugar de novo, ele pode ficar ainda mais tempo fora. Como que foi esse período de... Enfim, porque a lesão muscular, acho que ela pode ser um pouco traiçoeira, né? É, na verdade, eu acho que... Não sei se por conta da idade ou por conta da minha genética, eu não sinto muito dor. Quando todas as minhas lesões aqui, eu continuei jogando. Óbvio que essa eu terminei o jogo sem dor e depois, quando esfriou, eu tava com muita dor. Mas as outras, eu continuei jogando e depois eu senti, por ser o quinto metatarso, por ser o joelho, eu senti sair. Mas eu não sinto muito, então é mais perigoso, óbvio. Eu, com duas semanas de lesão, eu não sentia dor nem pra dobrar, nem pra andar. Então, eu já queria estar, pelo menos, começando a fazer as coisas no ginásio, indo pro campo. Porém, o doutor falou, calma, né? Assim, essa lesão, e como ela pegou no tendão, é uma lesão bem complicada. Mas feliz de poder recuperar bem, voltar bem, pude fazer uns sprints, pude ter o contato com a bola de novo e pude, óbvio, finalizar. A gente viu que antes mesmo do seu retorno aqui hoje, o Tite te convocou pra seleção, né? O quanto que essa relação de confiança é importante entre vocês dois? Bom, eu tive a oportunidade de ser convocado na última, fui cortado por lesão. E óbvio que a gente conversa, né? O preparador, o Fábio, liga, o Tite manda mensagem, liga, pra saber como que anda a recuperação. E eu fui bem honesto, falei que tava bem, porém, tinha sido uma lesão grave. Grave, não tanto, porém, é complicada, perigosa, que engana. Mas que eu, com certeza, jogaria dois ou três jogos. E é o que vai acontecer. Joguei hoje, pude ter 30 minutos de jogo. Domingo, eu já posso, ou acredito, eu jogar mais. E, bom, e a confiança continua. Todos sabem que eu dou o amor, o cara, tudo, a raça, pela seleção, não deixo de fazer. Enfim, e fico muito feliz de estar nos planos.